De volta segunda-feira e você já sabe, é hora de falar com o futebol ao vivo com Flávio Amêndola aqui no estúdio do Jornal do Rio. Flávio, muito boa noite pra você, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Ais, tudo bem? Final de semana tranquilo? Tudo ótimo, teve plantão no sábado, mas aí no domingo deu pra dar aquela folga, né, aquela descansada. E vamos que vamos, prontos aí pra encarar essa semana, que inclusive o Flávio já aproveitando aqui o gancho, importante semana pro futebol carioca, né, porque tem Flamengo já na final aí no próximo fim de semana, mas antes tem Campeonato Brasileiro aí no meio da semana. Exatamente, tem que dividir as atenções, né, Ais, final de semana tem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o São Paulo, jogo que vai acontecer no Maracanã, uma festa muito bonita, tá sendo projetada pela torcida, mas antes, na quarta-feira, o Flamengo entra em campo lá em Cariacica, no Espírito Santo, porque o Maracanã tá fechado, joga contra o Atlético Paranaense. E aí, Yasmin e os nossos amigos, uma grande dúvida beira a cabeça de Jorge Sampaoli, isso porque o Bruno Henrique não vai jogar na quarta-feira, tá suspenso, o Gabigol deve ser o titular, mas o Pedro que tá sendo escolhido pelo Sampaoli. E aí o grande questionamento é, será que o Gabigol vai ter chance no próximo domingo? E olha que nesse último final de semana ele fez três gols. O Flamengo fez um joguinho de treino contra o Zinza FC da quinta divisão do futebol do Rio de Janeiro, três gols do Gabigol, mais dois gols do Bruno Henrique, um do Cebolinha, então parece que os jogadores estão aquecendo as turbinas. Mas será que dá para o Gabigol? Pois é, essa é a pergunta, né Flávio, que inclusive eu ia te fazer agora. Será que o Gabigol vai ser titular aí na final da Copa do Brasil no domingo? O que você acha? Fez gol nas finais da Libertadores. Se ficar fora demais essa final, acho que vai ter corneta. Então é melhor colocar, coloca o Gabigol para jogar.